Por incrível que pareça, o pagamento de impostos é uma das coisas que mais preocupa quem tem o desejo de adquirir um imóvel na Itália. E no vídeo de hoje nós vamos entrar no detalhe de cada uma dessas taxas, porque sim, tem mais de uma. Conversando com vocês nos comentários dos vídeos anteriores sobre esse tema, mas também lá no Instagram, eu percebi que essa é uma dúvida muito frequente, então eu resolvi trazer em vídeo um guia completo sobre os impostos nesse ano de 2023. Sobre os impostos que a gente paga na aquisição de um imóvel, como o imposto de registro, o imposto de hipoteca e o próprio IVA, já tem um vídeo detalhado aqui no canal e eu vou deixar esse conteúdo linkado na tela final desse vídeo para vocês assistirem na sequência, já que o foco desse aqui é falarmos dos impostos e das taxas que a gente paga anualmente pela propriedade, por ter o processo de um imóvel, seja casa ou apartamento. O primeiro detalhe sobre esse tipo de taxação é que existe uma diferença entre ser proprietário de um só imóvel e residir nele ou ser proprietário de mais imóveis, portanto não ter a residência em cada um deles porque não é possível. Cada imóvel vai ter taxas diferentes, taxas à parte não só pela localização, pelo município, pela metragem, mas também por se tratar de primeiro, segundo ou sucessivos imóveis. O principal imposto que nós temos aqui e o mais conhecido se chama IMU, IMU, ou seja, Imposta Municipal e Própria, e é o que a gente pode comparar com o IPTU do Brasil. Esse valor é baseado na metragem do imóvel, nas características dele, como quantos cômodos, quantos cômodos úteis habitáveis e também com base no município onde ele está situado. A grande vantagem é que você só paga o IMU caso você não tenha a sua residência registrada naquele imóvel. Por exemplo, se você vem pra cá ou já está aqui e adquire uma casa ou um apartamento pra morar nele, ou seja, você registra a sua residência no registro anágrafo ali naquele município, naquele endereço, você não está sujeito a pagamento. O total é calculado com base no valor de registro do imóvel, mais um acréscimo de 5%, multiplicado por 160 e multiplicado novamente pelo coeficiente do município. Umas contas muito loucas. Mas só pra vocês terem uma ideia, a média nacional pra imóveis em torno de 90 metros quadrados fica por volta dos 500 euros anuais. E esse valor você pode pagar de uma vez só com o vencimento fixo até dia 16 de junho ou em duas vezes, em duas parcelas, o que vamos combinar ajuda bastante, sendo uma no dia 16 de junho e uma no dia 16 de dezembro. Essa é a data limite e as datas são fixas pra todo mundo. O segundo imposto devido pra quem compra uma propriedade é a TASE. E essa taxa financia todos os serviços públicos da localização onde fica o imóvel. Estamos falando da manutenção das ruas, da manutenção dos postes, da iluminação, dos parques públicos. Pra tudo isso, a gente paga a TASE. Mas em 2020 foram facilitadas um pouco as coisas e essa taxa foi incluída no pagamento do imóvel. Portanto, quem paga o imóvel, paga junto também a TASE. Claro, no boletim vem especificado o que é cada coisa, mas pra não ter um monte de taxa pagas ao longo do ano, eles unificaram essas duas e a gente paga os dois boletos de uma só vez. E novamente, o valor é muito variável, mas nesse caso não é como no IMO, que a gente pode ter uma estimativa, porque a TASE se baseia somente na localização e não leva em consideração as características do imóvel que você comprou. Isso porque depende do bairro, da sua rua específica e do que tem ali por perto desses serviços que a gente falou. Se a rua não tem iluminação, não tem parque, não tem isso, não tem aquilo e o bairro é perdido no meio do nada, provavelmente a taxa de TASE vai ser bem baratinha, enquanto num bairro central de Milão, cheio de iluminação e leros-leros, vai ser muito mais caro. E por fim, nós temos a TARI, que se você acompanha o canal há mais tempo, você já sabe do que se trata, porque no caso do aluguel, quem paga é o inquilino, mas no caso de você morar em uma casa própria, ou seja, sua, quem vai arcar com custo também vai ser você. E estamos falando da TASTA SUIRI FIUTE, ou seja, a taxa do lixo. Em muitos municípios italianos, como é o caso do nosso, a coleta seletiva por parte do comune, do município, é feita na modalidade porta a porta. Isso significa que no dia correto, tem um calendário para isso, você só precisa pegar o seu lixinho e colocar para fora da porta, ou na entrada do condomínio para quem mora em apartamento, que no dia seguinte, na manhã, bem cedinho, eles vão passar para recolher. Já em outras localidades não funciona assim, mas tem a vantagem de que você pode jogar o lixo fora em qualquer dia, sem ter que esperar a data de calendário. Nesse caso, você tem que pegar o seu lixo e levar até aquelas lixeiras grandonas, que se chamam bidône, e deixar ali na cidade a mais próxima que tiver da sua casa. Tem vantagens e desvantagens, né? A coleta porta a porta tem um custo um pouco mais elevado, e a gente tem que esperar o dia correto, mas a outra também tem vantagens e desvantagens. Esse valor também é bem estimativo, porque ele é composto por duas partes. Uma que é fixa, que é a taxa do município, e outra que é variável, com base na metragem do imóvel e de quantas pessoas tem a residência fixada ali. Isso porque estima-se que quanto mais gente mora em uma casa, mais lixo é produzido e mais sacolas são utilizadas. O que, de certa forma, está correto, né? Também como base para vocês, aqui onde nós moramos, o valor anual para cada duas pessoas é de 90 euros. Recapitulando, quem compra uma casa para morar nela, não paga nem IMO nem TASE. O único imposto que vai ser devido vai ser o referente à taxa de lixo, que é a TARI. Agora, quem compra uma casa que seja a primeira, a segunda, a terceira ou outras e não tem a residência fixada ali, não mora naquele local, vai pagar todos esses impostos. E acreditem se quiserem, mas é só isso mesmo. Se você quer comprar uma casa aqui na Itália para morar, que não seja para investimento, você não vai pagar nenhum imposto, com a única exceção da taxa de lixo, que no final das contas é um serviço. Além disso, no caso de um casal com separação de bens, cada um dos indivíduos pode ter o seu próprio imóvel e manter a residência separada para ter e usufruir desse benefício fiscal. Isso não era assim, mas recentemente a lei foi alterada, isso porque estava sendo considerado discriminatório, que um do casal pudesse usufruir dos benefícios e o outro indivíduo não pudesse, somente por ser casado. Então abriram essa brecha da separação de bens e faz todo sentido, porque na maioria das vezes, em um casal, quem tem a propriedade do imóvel é sempre o homem. Então a mulher ficava desfavorecida nesse sentido e foi modificado esse quesito. Portanto, se vocês quiserem comprar duas casas, terem as residências nessas duas casas, vocês não vão pagar os impostos IMO e TASE nem em uma nem na outra. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse tema, mas principalmente sobre o fato da gente não ter que pagar um imposto sobre a propriedade quando a gente mora na nossa casa própria. Eu achei isso incrível, fantástico, faz total sentido e eu não sabia até a hora de ser catapultada nesse mundo dos imóveis. Mas quero muito saber a opinião de vocês, até porque eu sei que o IPTU no Brasil é bem caro. E se você gostou desse vídeo, não vai embora sem deixar o seu joinha e se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noi te salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo.